Você já pensou em jogar Minecraft como todos os aliens do Ben 10? Na verdade são 12 aliens, mas mano, esse vídeo aqui, se você gosta de Ben 10, ele é apropriado pra você, fechou? Mas antes disso, eu queria estar pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal e adivar o sininho que eu posto dois vídeos por dia, beleza? Então ó, agora vamos pro vídeo! Hoje aqui, tô com meus amigos aqui, Pratos e Flots, fala aí gente! Oi, eu sou o Ben 10 Supremo, eu sou o Ben 10 Supremo Gente, hoje a gente vai fazer uma missão muito legal, porque hoje a gente foi contratado pra se transformar em todos os aliens do Ben 10, beleza? É sério? É hoje, mano, é hoje, então ó, mano, antes disso, o que a gente pode fazer? Vamos mostrar esse relógio, né, esse design do relógio aqui, mano, muito bonito, ó, olha ele aí, ó Gente, esse Omnitrix É muito bonito mesmo, é muito bonito Olha esse, olha esse Omnitrix Calma aí, deixa eu ver É igual a mim, o relógio é igual a mim, lindo Nossa Senhora, Flots, o que você ia dizer sobre isso aí? Ahem, ele é muito feio, sabe? Parece uma balançinha, sabe? Olha aqui, ele quer falar, né? Gente, vamos fazer o seguinte então, ó Pra gente fazer um negócio legal Vamos se transformar no primeiro alien Que no caso é o besta, mano Olha Olha Eu consigo ver tudo Olha o besta, mano Pra você que não sabe, mano O besta, ele tem o poder de, tipo, só cheirar e sentir as coisas Então aqui no Minecraft não é diferente Eu virei o Flots Ele é uma besta Ele é uma besta Ó, tem três bestas aqui, mano Então, gente, olha aqui Eu consigo ver aquela galinha Consigo ver, deixa eu ver mais o quê? Consigo ver aquele porco Provavelmente que é um porco, acertei Deixa eu ver o que eu consigo mais É... Consigo ver Tá matando as galinhas Não, só pra testar, né, gente? Pelo amor de Deus Eu não vou matar a galinha, né? É o Flots Ó, consigo ver aquela galinha Aquilo lá, um bloco Mano, eu consigo ver tudo com isso aqui, beleza? Então, o besta é um... O besta é um alien muito legal Vocês gostam do besta, gente? Eu gosto Eu também gosto do besta Então, ó Vamos se transformar no humano de novo Mano, faz até o bagulho do bem Impressionante isso aqui, gente Não é? Mano Mano Olha isso, muito bonitinho, beleza? Então, ó Como é que eu vou botar aqui? Só um próximo alien Que, no meu caso É o quatro braços, mano Olha isso É o quatro braços? Olha isso, mano Quatro braços, mano Então, vamos... Deixa eu ver aqui Qual é o poder que ele tem? É... Eu acho que eu empurro alto Se não me engano Ele tem força, resistência e invisibilidade Não, invisibilidade não É invisibilidade Muito ruim Eu não conheço, mano O que você fez? Como é que você fez? Eu acho que é seguro X Dove shift e sobe Dove shift e sobe Dove shift e sobe É Não foi? É? 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 Olha isso aqui Olha o quatro braços E olha pra baixo É assim Vai pra cima Vai pra baixo Vai pra cima Ah, não Tem que apertar o botão esquerdo, gente Ó É? Não, isso não Ah, segura Segura um pouco Segura um pouco É verdade Botão esquerdo Botão esquerdo É, não É só segurar um pouco Shift É boa Ó É verdade É só segurar um pouco o shift Ó Muito legal, mano Então, vamos transformar aqui de novo em humano Beleza? Vamos transformar em humano Porque agora Nosso próximo O que vocês acham que deve ser? Chuta cada um Chuta um ali em cada um Ó, eu vou chutar aqui É o massa cinzenta Massa cinzenta? Então eu chuto o massa roxa Mentira Vou botar aqui Vamos de... Acertou Acertou? Mano Olha o massa cinzenta Não dá nem pra me ver Não dá nem pra me ver Mano Cadê vocês? Ah, vocês estão aqui O que é o poder dele? O poder dele é velocidade Nossa, o super pulo Não é assim, mano Pra quem acha que uma cinzenta é ruim aí, gente Ó Deixa eu pegar aqui Mano, ele pulou também Ele pulou também Eu pulo, né, meu filho? Oxi Ele ganha resistência a dois também Olha, mano Ele é muito legal, tá ligado? Então, gente Eu tô no criativo Mas não tem nenhum problema Jogar no criativo Ou no sobrevivência, tá ligado? Funciona pras duas partes Tanto é que os meninos estão No sobrevivência, né, gente? É É Que eu posso bater nisso aqui, ó Então É Vocês não gostam do mod? Mano Não, mano É muito da hora, velho Muito legal, né, gente? Então, ó Vamos transformar em humano É E vou ver aqui O nosso próximo que é o X Não Esse aqui é o Flash Esse aqui é o Flash 945679 XLR8, meu amigo Olha Mano, olha o speed desse cara, mano Olha a velocidade desse bicho Nossa Mano, eu dou uma volta nisso aqui Deixa eu ficar Time 7 0 Mano É muito rápido isso aqui Eu acho que nem o Flash é mais, tá ligado? Nenhum Flash é mais rápido que ele Mano, mas é Eu faço só 300 vezes mais rápido Calma, calma Mano, ele é muito rápido Juro Ele tem a bolinha no pé Deixa eu ver se ele tem aqui Tem Ele tem, tem, tem Ele foi pra muito longe Foi pra muito longe? O que que você fez isso? Ah A cauda Olha aqui A cauda fica em pé, mano Que legal Ai, que anda Mano Oi? Como é que ela fica de pé? Tipo, você fica Só olhar pra cima A cauda fica segurando ele Olha isso Que legal, mano Gostei Vocês gostaram? Mano Já que o Você vai correr assim, ó Ó Mano, vamos Vamos voltar aqui Vamos abrir o nosso outro alien Que no caso deve ser o Ultra T Mano Ultra O que é isso? Outra Outra O que é isso? Ah Eles dizem que ele é um besta-fera feia Gente Será que o que faz? Ultra T faz o que? Eu ganhei um Eu ganhei um raio Olha o laser É um raio laser Como é que eu uso? Acho que tem que bater na pessoa Eu acho Deixa eu ver Não É, me deu um coração Mano Olha aqui Eu tenho força, resistência e invisibilidade Aliada Ele tem como Mano Ele não tem invisível Não, invisibilidade Tem alguma coisa assim Gente, o Ultra Ele tem mania de tipo Sei que vamos falar nas coisas Aliada De se transformar em uma coisa Joga outra coisa Droga coisa Droga coisa Droga assim Droga pra atacar Ó Por isso você me matou Não é seu palhaço Palhaço Tá bom Vamos partir pro nosso próximo Eiling No caso Deve ser o Deixa eu ver Eu acho que é o Ah não Esse aqui é eu Diamante Esse aqui é eu Gente Diamante Mano Vocês gostam de diamante? Eu gosto de diamante O meu preferido é o Chamas Tá ligado? O Chamas O 4 braços E o diamante Eu prefiro O Chamas O 4 braços E o diamante Mano Eu prefiro só o gigante O gigante? Ah o gigante Nossa Tem um gigante Será que tem um gigante Aqui? Eu não sei Mano Nossa Uma boa ideia Em flotas Eu acho que não tem Eu acho que também Ele não tem não Mano Mas olha Mano O diamante O que que ele tem? Ele tem força E me Mano E ele solta uns poderes Pela mão Não sei se ele vai soltar aqui Ele tem resistência a 4? Tem resistência a 4 Pra você atingir a barreira do menino Tem que ser Inteligente Pra quebrar esse diamante Deve ser difícil Ele Ele Aquático Mano O aquático O aquático dentro da água Vem pra água Vem pra água O aquático dentro da água Gente Olha isso aqui Aqui fora Aqui fora Aqui ó Aqui fora tem água Mano 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 Olha o aquático Mano Olha o aquático Dentro da água Gente Ele é Ele é muito Forte Mano Ele é muito forte Muito rápido Quer dizer Mano Gente Sai aqui Vamos transformar No nosso último No nosso Outro Personagem Que deve ser o Deixa eu ver Eu tô de frente pra água Insectoid É aquele que voa Nossa Esse é da hora Hein Esse é da hora Também Gostei Gostei É o que voa É o infectoid Mano Eu gosto dele Ele Ele solta Baba Não sei Ele solta É a baba do Flux É ele solta a baba do Flux Mano Mas eu É eu faço a baba dele Mano Mas esse bicho Aqui é muito Ele é muito feio Tem como voar Ele é muito feio Tem como voar Tem como voar assim Só você apertar Só você E aí É porque você tava na água Você deve tá Lembra no desenho Quando ele fica molhado Ele não consegue voar Então Verdade Pode dizer por causa disso Vamos pro nosso Vamos pro nosso último Gente Não O último não Que deve ter mais Sei lá Cinco Deixa eu ver Que no caso É o É hora Do herói Fantástico 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 Não Fantástico É um Que fica Fica no shift Grande Eu consigo Gente Cadê vocês Ó Eu vou Eu vou Pegar o Flux O Kratos Que é esse aqui Esse é até o Grande Né Calma Aqui Eu soltei o shift Botei o shift Aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tem um aqui Aqui Um Beleza Gente Gente Vamos pro nosso Outro Aqui O outro Quem é o outro Quem é o outro Os chamas Né meu filho Mano Olha os chamas Gente Calma 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 Deixa eu ver se Um shift Faz alguma coisa Mano Nos shift Podia fazer alguma coisa Que que faz Ah Bota fogo Cadê Eita Bota fogo Que doideira Calma Que louco Nossa O chão Já me dá hora Mano Podia dar Mano Podia só Voar com fogo Tá ligado Ia ser bem Mais legal Será Ia ser da hora E mano O nosso último E mais Bola de todos É hora Do canhão Mano O gordão Olha isso aqui Oi Ele só podia rodar Né mano Ele roda Olha isso Ele rodando Ele roda Que doideira Mano Meu Deus Eu gostei desse daqui Esse aqui Não Eu acho que esse O fantasmático Deixa eu ver Mas O O O Quatro braços Tá ligado Que ele é forte Também Foi um dos melhores Pra mim Gente Porque eles Tipo Eles tem animação Tá ligado Outros tem também Só que eu tenho Que procurar Eu tenho Que procurar E mano Olha Eu gostei desse vídeo Vou botar aqui De novo No meu Humano E Olha Só Meu homem Beleza Então ó Gente Eu vou terminar Meu vídeo por aqui Obrigado por todo mundo Que assistiu até o final Passem no canal Do Vlots E do Kratos Que tá aí no tabizinho Beleza Que é bastante importante Pra ajudar eles Que é um canal Bem similhão Beleza Dá aquela Forcite Pra ele lá E comente Ou lá também Beleza Drangle Galactico Manda um beijo Até amanhã Uma e seis horas Tchau Tchau